Vou parar de pagar o mercado crédito porque os juros lá está muito alto. Bom, se você vai parar de pagar o mercado crédito e você não tem mais nada, você pagou a última e acabou, tudo bem, não vai te acontecer nada. Você vai ficar com o crédito liberado lá, se algum dia você precisar de novo, você pode usar. Agora, se você vai parar de pagar o mercado crédito antes de ter quitado sua dívida, o que vai acontecer é que eles vão colocar seu nome no SPC, no Serasa, vai sujar seu nome. Se você tem cartões de crédito, você vai continuar usando cartão de crédito enquanto você paga eles em dia. Porém, se você for tentar crediar em alguma loja, pelo seu nome estar sujo, se você para de pagar porque você achou os juros errados, errones, tinha que ter visto isso antes de contratar o mercado crédito, tá? Deveria ter visto isso muito antes de contratar. E não agora, que você está no meio da prestação e deseja parar. Isso é totalmente errado, tá ok? Então, se você quer parar de pagar, primeiro o kit. Quitou, você para de pagar. Aí você não faz mais compra por lá. Agora, se você ainda tem dívidas e quer parar de pagar, seu nome vai para o SPC, vai para o Serasa, tá ok? E você não vai poder depois conseguir crédito na praça, tá ok? Bom, aqui foi o Rafael Andrade. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque sempre todas as notificações. Deixa o super like, aquele joinha que ajuda demais o canal. Tá ok? Que a dúvida vem no comentário, vem no WhatsApp, tá? Fiquem todos com Deus. Gratidão, primeiramente, a Deus. Gratidão você que está vendo esse vídeo. Gratidão você inscrito no canal. Você que vai se inscrever no canal, tá bom? Fui!